Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? O GZW te chama safado, não via safado, não tá querendo Pula, dá, pula, dá, pula dentro, tiro de tiro de dentro Ela vai se jogando na onda do lança, borde a cara que ela tá na ponta Ela vai se jogando na onda do lança Ela vai se jogando na onda do lança Mas não via jogando essa puta, hoje tá maravilhoso Mas não via jogando essa puta, hoje tá maravilhoso Tá passando no vale o ponte do pau pericoso Tá passando no vale o ponte do pau pericoso Tá passando no vale o ponte do pau pericoso Tá passando no vale o ponte do pau pericoso Tá passando no vale o ponte do pau pericoso